Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, isso já é um problema antigo, tá? E eu já adianto pra vocês aqui, existem preconceitos e preconceitos, que é tudo uma coisa ruim. Mas esse preconceito de ter pelo menos uma sensibilidade de analisar os jogadores que atuam no Nordeste, já virou uma cultura. É quase impossível um jogador atuando no Nordeste ir pra seleção brasileira. Tiveram jogadores? Tiveram, mas são de outros contextos, por exemplo, a gente sabe do Diego Souza, que jogou no esporte, foi convocado pelo título pela seleção, inclusive fez gol, mas depois foi esquecido, sabe? A gente pode lembrar também o Douglas Santos, que era lateral do Náutico, também foi pra seleção principal, mas aí era um outro contexto também, porque o Douglas Santos já tinha trabalhado com o Alexandre Galo, o Alexandre Galo era coordenador na época, indicou, o Diego Souza só foi também, porque já era o Diego Souza, já veio jogar no esporte no auge, mas assim, é quase impossível um jogador da seleção, que atui no Nordeste, ir pra seleção brasileira. Mas o que estão fazendo com o Fortaleza é sacanagem. É muita sacanagem. Nesse vídeo aqui a gente vai comentar sobre isso, e a gente vai ouvir o comentário do Casa Grande, que fez um excelente comentário sobre isso lá no UOL, inclusive, conselho vocês a se inscreverem no UOL Esporte, é o canal que o Casa Grande, inclusive, ele traz muitas informações, recomendo você a sempre se inscrever nesse canal também, porque você fica se informando de tudo que acontece, tá? Só pedir pra você, antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, estamos trabalhando todo dia pra trazer conteúdo de qualidade pra você, que tá aqui no canal, então se você puder se inscrever, vou ficar muito feliz. Chegamos a 82 mil e agora a nossa meta é 83 mil, tá faltando menos de 800 pessoas. Se você se inscrever, eu vou ficar muito grato, se mandar no grupo do WhatsApp, vou ficar mais grato ainda, e se ficar comigo até o final do vídeo aqui, você não vai se arrepender. Dá essa moral pra gente aí, fechou? O vídeo é sim comercial, vamos direto ao ponto pra gente analisar o que o Casa Grande comentou sobre a não convocação de jogadores do Fortaleza pra seleção brasileira. Vamos lá? Mudanças em relação à seleção que foi, por exemplo, pra Copa América, na tentativa de tirar o Brasil dessa situação incômoda e constrangedora, ainda que a maioria não saiba, do sexta colocação nas eliminatórias. Fica com todo mundo. Boa noite, boa tarde. Olá, Marília, Bodão, Rosa. Assim, do meio pra frente eu adorei. Eu queria ver o Estevam na seleção, queria ver o Luiz Henrique na seleção, a volta do Pedro. Pedro centroavante maravilhoso, fantástico, o melhor centroavante brasileiro que nós temos, clássico, bate bem com a perna direita, com a perna esquerda, cabeceia, sai pra tabela, um grande centroavante. O Gerson é um dos grandes meias, segundo volante, meia, jogador super inteligente, que olha, tem visão de jogo, olha o campo, sabe, com uma amplitude maior que a maioria dos jogadores. A convocação do André eu gostei também, cara, mas lá atrás eu não gostei. Lá atrás é a mesmice. Vamos lá, a mesmice. Qual é a seleção brasileira? Alisson, provavelmente, Danilo, Marquinhos, Militão e Arana Wendel. Qual a mudança que teve? Qual a expectativa que causou uma convocação do meio pra trás? Nada. Na minha visão, especificamente, nada. Tava na hora de entrar o Murilo do Nottingham Forest nessa convocação, sabe? Podia ter entrado algum outro zagueiro, algum outro lateral. O Ayrton Lucas também poderia ter sido convocado. Eu, assim, outra coisa que eu achei absurdo é... Cara, o Fortaleza é o segundo colocado no campeonato brasileiro. Tem um jogo a menos. Já passou na Sul-Americana. Não tem um jogador do Fortaleza que mereça ser convocado pra seleção brasileira, já que a seleção brasileira não é mais aquela com um monte de craques como tinha antigamente? Se o Fortaleza fosse um time do Sul ou do Sudeste, na posição que está segundo colocado com um jogo a menos, será que também não teria nenhum jogador convocado? Sabe, isso aí... Eu acho que a seleção brasileira, na hora de convocar, Tieti, Dorival, todos que passam lá, quando sentam pra convocar, olham Sul e Sudeste. Não prestem atenção em times como o Bahia, que está brilhando, como o Fortaleza, que está brilhando. É uma seleção que está sendo reformulada. Pô, reformulada? Vamos tentar fazer uma coisa direita, uma coisa mais justa, cara. Sabe? Gostei... Por exemplo, Cruzeiro. Matheus Pereira foi convocado? Não, né? Não é? Matheus Pereira? Não. Não foi. Não. Então, Matheus Pereira não foi convocado. É um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro até esse momento. Um 10 que sai pro jogo, abre na direita, pode entrar como centroavante, bate bem de fora da área, é agressivo, tem um bom passe. Não. Vamos os mesmos lá. Sabe? Andrés Pereira, João Gomes, enfim. Então, do meio pra frente, do Gerson e do André pra frente, eu gostei. Eu gostei, fiquei entusiasmado. Tá aí. Como vocês viram, né, gente? Isso é uma parada que me incomoda demais. Eu quero perguntar pra vocês hoje, aqui. Só nessa ideia do casão aí, tá? Só pra vocês verem aqui. Vocês acham que nessa seleção o Breno Lopes não merecia no mínimo um teste? Uma convocação? O Breno Lopes tá comendo a bola, irmão. Tá comendo a bola. Deixa eu falar outro jogador aqui. Esse aqui, esse aqui, acho que você concorda comigo, né? Tá aqui, ó. Você vai pegar o zoom aqui. João Ricardo, irmão. João Ricardo tá fazendo uma temporada impressionante, mas os técnicos da seleção brasileira preferem Alisson, que já não é o Alisson de antes. É um bom goleiro, sim, mas não é o goleiro de antes. O Ederson, né, que é um bom goleiro, né? Enfim, não sai disso, sabe? Não sai disso, não testa, não busca algo diferente. Então, cara, isso é muito preocupante, sabe? Porque a seleção brasileira deixou de ser a seleção brasileira, né? A seleção Rio-São Paulo e, de vez em quando, Porto Alegre e Belo Horizonte. Sabe? Essa é a seleção. Rio-São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. E o Nordeste fica realmente esquecido, cara. Esquecido. O Casa Grande, ele foi perfeito na colocação dele. O Fortaleza, hoje, é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Está nas quartas de finais da Sul-Americana com propriedade. Não é possível que não tenha nenhum jogador que sirva pra seleção brasileira aí. Nenhum jogador, sabe? Que, pelo menos, você faça o teste. Se eu fosse técnico da seleção brasileira, no mínimo, eu sempre teria uma vaga, pelo menos no meio campo, no ataque, na defesa, pelo menos duas vagas, se a gente colocar na seleção inteira, pra teste, gente. Você tem uma base, tem que ter uma base, eu concordo, você tem ali uma vaga pra teste. Ou, pelo menos, ó, fazer o seguinte, são 23 convocados, mas eu quero convocar 26. E eu quero três só pra treinar com a gente aqui, só pra observar. Não pode ser feito isso, sabe? Então, é muito complicado, cara. Assim, é realmente uma seleção que não é mais brasileira, é uma seleção do eixo. É a seleção do eixo, tá? Tá melhorando porque nem do Brasil chamava. Tá começando a chamar agora, né? Mas, realmente, é complicado. Pro Nordeste, fica esquecido demais. Quer saber a tua opinião? Comenta aqui o que você acha sobre isso. Acha que é preconceito? Eu acho que é preconceito, tá? E é um preconceito que evoluiu e virou um preconceito cultural, tá? Qualquer um que chega na seleção faz isso. Comenta aqui, quero saber a tua opinião. Daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.